Olá, Infantil 2! Vamos para a nossa meta do dia 2? Vamos trabalhar 4 letras. A letra A, a letra J, a letra M e a letra S. Aqui nós temos o nome dos nossos coleguinhas e começa com estas letras, tá? E a Pro vai colocar todos eles aqui na frente. Você vai escolher um nome só para você estar escrevendo na sua atividade, tá bom? Ó, A nós temos Alice, Alice. A letra J, nós temos João, Joaquim, João Roberto e João Gabriel. Agora a letrinha M, nós temos a Manuela Capulé, o Miguel, tem o Miguel Matutino e o Vespertino, tá? Maria Júlia, Manuela, com dois L's, e o Marcelo também. Nós temos o outro, Miguel da tarde, pode ser um da manhã ou da tarde, tá? Dois Miguel. Nós temos a Sara, lá no S. E o Samuel. Vocês escolham um nome para estar escrevendo na sua atividade, tá? Boa atividade a todos!